Música Pra Mônica um poelhinho, novinho e bem fofinho, ela vai gostar Gastão ganhou uma lata de lixo bem limpinha, quem vai usar? Pra marcaria um cesto, com frutas e docinhos, ela vai sobrar Hum, nada mesmo! Música Um lindo alvinhazinho, novinho e bem fofinho, ela vai rolar Feliz Natal pra todos, Feliz Natal! Feliz Natal pra todos, Feliz Natal! Feliz Natal pra todos, Feliz Natal! Feliz Natal pra todos, 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 Feliz Natal pra todos